Hoje é dia 8 do 12 de 2013, estamos chegando no Maeda pra final do campeonato paulista Pra ganhar, pra ganhar hein, de pés que pague, homenagem ao papai aí ó Tamo indo lá pro Tancão, é uma disputa muito difícil, mas vamos entrar pra ganhar Pode ter certeza disso Tô eu aqui no carro, Edilson, o português e o Luiz Cameraman Vou soltar outra pirarada Puta que pariu Hoje 8 do 12 de 2013 De novo você vai falar 8 do 12? Moro! Moro! Pera, pera, pera lá Moro! Aqui em Sadão! Moro, Mário, Sadão, é pra você! É pra você! É isso aí, pai! Daí de cima você tá abençoando nós É pra você, pai Olha a nossa Tira a foto Baixa aí Valeu, Márcio Campeão, ó Campeão, é isso aí, ó Esse é pro pai Alô, termina Tira a foto Tira a foto Tira a foto Tira a foto Ah! Tira a foto